Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo super legal, que é Não Escolha o Ovo Errado! Como que vai funcionar? Bom, a mamãe e papai, eles arrumaram esses ovinhos pequenos aqui, esses aqui, pra gente quando a gente tava na aula. A gente acabou de voltar da aula e já tava aqui e a mamãe falou assim, ó, vamos gravar que tá tudo prontinho lá pra vocês. Então a gente tá aqui. A mamãe falou que aqui tem 10 coisas, né mãe? São 10 coisas dentro dos ovinhos e uma das coisas é sabotado, então é uma coisa ruim. Então a gente tem que tentar não escolher o ovo com a coisa ruim e quem escolher perde. É, porque tem uma coisa também, qual vai ficar melhor? Tem que ver qual que vai ficar melhor, porque às vezes a que não vai ter o ingrediente sabotado, Vai ficar melhor. Vai ficar ruim porque ela vai misturar coisas nada a ver, vai que não sai cola, tem esse detalhe, hein, gente? Tem quantas colas? Tem duas ou três colas. Se tiver três, tá fácil. Tá, então vamos lá. Vamos começar. Valentina, você começa. Mas antes de começar escolhendo os outros aqui, já deixa o seu like, que é muito importante pro vídeo. E já se inscreve no canal aqui também que a gente tá, hashtag rumo a 300 mil inscritos. Aí já vou deixar isso aqui com vocês, porque vocês vão, já pegando o ingrediente, já colocando, hein? Vai, Valentina, você começa. Eu queria pegar uma cola primeiro. Vai lá. O que é isso? Sugar beads. Bota aí então, Valentina. Sugar beads. Ok. Primeira coisinha. Agora eu. Ai, ai. Vou pegar esse, amarelinho. Quero ver o que tem aqui. Ai, eu não sei. Hum, tô com medo. Kiro! Essa é a coisa ruim? Essa é a coisa ruim? Tá. Eu posso botar depois? Ou eu tenho que botar agora? Tá, sensato. Vou botar na hora que ela estiver pronta então, se ela ficar pronta. Ó, agora eu já sei que não tá a coisa sabotada. É. É. Eu vou pegar. Se a mamãe tiver sabotando a gente, aí tem mais de uma coisa, né? E ela falou que só tinha uma. Eu acho que eu vou pegar esse que é... Tá. Deixa eu ver aqui. Hum, corante. Amarelo. Eu vou pegar... Esse. Porque dá pra caber uma cola aqui dentro, né? Vamos ver. Poxa, velho. Olha, mas a cola... Ela pode estar no ovinho pequeno escrito cola também, hein? Pronto, vai reabrir. O que será que é? Cola. Cola, yes! Vai virar slime. É, pelo menos vai virar slime. Já vou botando aqui, Valentina vai escolher no seu. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Vai. Isso. Ih, é um papelzinho. Vamos ver o que tá escrito. Óleo de bebê. Se eu pegar cola... É, se eu pegar cola... Isso é um... Isso é um... Glossy. Agora eu. Eu vou pegar esse aqui, porque é o último pequenininho. Hum, não é. Umas outras beads. Ah! Ah! Do Mickey! Vou colocar aqui no meu slime. Nossa, vai ficar muito linda. Vai ficar mais um pouquinho, né? Porque é Páscoa, gente. A gente pode abusar um pouquinho nas coisas. Será que eu pego esse? Ou esse? Você não vai pegar rosa? Não. Olha, gente. O que eu tava pensando? Esse daqui eu pensava que era sabotado. Eu também. Porque eu ia falar assim. Nossa, a mamãe vai colocar nesse. Porque ela sabe que a gente vai escolher esse. E esse é seu sabotado. Mas, no caso, não é. Mas quem que é agora? É a Valentina? É. Tina. Eu... Isso aqui é difícil. Acabou os ovinhos pequenos? Não, tem mais esse aqui. Tem mais um. Ah! Que susto. Eu vou escolher. Esse daqui parece que tá mó pesado. É cola. Cola! Mas eu acho que a gente vai ficar muito bonito com isso. Mas, pelo menos, é cola, né? É. Pelo menos, eu acho que é uma cola. Eu vou pegar. É difícil, né? Nossa, eu não sei. Qual eu vou pegar? Acho que eu vou pegar... Qual soube não? É esse. Gente, eu acho que a cola é outra cola. Sabia! Cola da Bic. Mas, pelo menos, eu peguei essa. É, pelo menos, pegou uma. E essa daqui vai ficar muito legal na minha, porque vai deixar ela um pouquinho mais clara. Então, vai ficar bem fácil. Qual eu pego? Agora é difícil. Ou é o pequeno ou é o trinão. Vamos ver se essa mistura de duas colas vai dar certo, né? Então, eu acho que eu vou pegar ele. Vixe! Eu vou pegar isso aqui, então. Ah, é outra cola? Talco. Eu não tenho. Talco. Talco. Agora eu vou abrir o meu. Vamos ver o que que tá no ovo. Tá difícil. Espuma de verbiar! Nossa, sua vai ser difícil de ativar, hein? Tá, então vamos lá. Ui! Vou começar a misturar, que é a minha. Será? Eu vou pôr o óleo de bebiar agora, mas aí depois que eu terminar de ativar, eu vou pôr o espuma de bebiar. Tá aqui, ó. A minha tem que ficar um pouco mais clara. Eu vou colocar só um pouquinho. Meu Deus! Meu Deus! É, é só o que eu peguei aqui. Pra você, deixa lá no cantinho. Então, eu vou cansar, né? Ó. A gente tá tudo. A minha até ficou bem clarinha. Vou colocar só mais um pouquinho desse. Gente, então, olha só. Qual, por enquanto, sem eu colocar os kills no meu, e sem a Valentina colocar a espuma de verbiar e o corante no dela, escreve nos comentários qual é a slime que você acha que vai ficar mais bonita. Olha só. Qual é a que tá mais bonita agora? A minha ou a da Valentina? E, gente, se vocês quiserem um outro vídeo sem ser comigo que eu vou lentir num outro vídeo igualzinho esse, só que com outras pessoas, deixa muito like aí pra gente entender que vocês querem uma parte 2, já que o YouTube tá sem comentário. E, sem querer, eu falei, eu acho que era pra deixar comentário. Se tiver comentário, você deixa um comentário. Se não tiver, você deixa muito like pra gente poder saber que você quer um vídeo com outras pessoas. Agora a gente vai ativar as slimes aqui e a gente já volta. A gente tá acabando de ativar aqui as minhas slimes. E eu vou aproveitar já e pôr o meu espuma de barbear e o meu corante. A gente vai ativar as minhas slimes aqui e a gente vai ativar as minhas slimes aqui e a gente vai ativar as minhas slimes aqui. Só isso? Eu vou pôr mais depois. Olha! E o meu, olha só, ela ficou assim. Muito boa. Ela ficou bem fluffy, mesmo sem a espuma de barbear. Acho que é por causa dessa cola aqui. E aí daqui uns dias ela vai ficar normal. E aí da mistura pode ter sido também por causa da mistura de cola. Então, não sei. Mas ela ficou muito boa. Então, gente, eu não quero colocar os Kittles na minha slime. Mas tem que colocar. Mas a gente vai ter que colocar os Kittles. Nossa, Tina, que cor maravilhosa. Ó, o Kittles tá aqui. Eu não gosto de Kittles. Pra quem não sabe, o Kittles é um doce aqui dos Estados Unidos. Antes eu acho que não tem aqui do ano aí no Brasil. Tem que achar um... Eu vou tentar achar um roxo. Olha, dois roxos. Hã? Dois roxos. Isso daí é roxo? Uhum. Primeiro é marrom. É de mei uva. Gente, olha essa cor. Porque senão eu vou estragar a cor dela. A cor que era? Mãe. Eu vou colocar amarelo. Acho que vai estragar menos. Vou colocar três amarelos. Só pra vocês depois não falarem. Vou colocar dois amarelos e um roxo. Que pra mim era marrom. Olha! Tá saindo a cor na slime. Tá roxo. Não saiu tanto, porque a roxa já veio. Olha! Vai derreter muito a slime. Eu tenho certeza. Ó. Ó. Agora só falta o outro. Sabe o que eu falei. Começou a ficar mais grudenta. Vou botar um pouco mais de ativador e vou botar de volta aqui. E agora, então, vamos para o que eu falei, né? Uhum. Gente, ficou com cheiro de Skittles na mesma hora. E os Skittles não estão ficando nela, mesmo eu enfiando elas aqui dentro, não fica, porque tá caindo. Fica branco. É, os Skittles estão ficando brancos. É, os Skittles estão ficando brancos. E aí, só que vai voltar. E aí, o que eu falei? E aí, eu vou botar o bolho. E aí, eu vou botar o bolho. Vamos botar o bolho. E aí, eu vou botar o bolho. Agora a bolha, a delante ficou um pouquinho ativada, mas ela também ficou menor, né? Ah, é porque eu também usei duas colas. Quase. E gente, se vocês assistem o canal mesmo, vocês sabem que eu nunca sou boa em ativando as slimes de desafio, e essa daqui foi a minha primeira slime, que eu não precisei arrumar ela antes de continuar o vídeo. Então, estou muito feliz por mim mesma. A Valentina, às vezes, se acerta, né? Mas hoje não precisa. Hoje ela não... Hoje ela não conseguiu ativar bonitinha, tá boa, mas não ficou assim. Mas ela também não precisou consertar a slime. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo.